Olá pessoal, bom dia, paz de Senhor para todos, muito obrigado por sua presença do outro lado. Que Deus continue nos abençoando. Vamos falar um pouco de dinheiro. Esta é a nossa moeda nacional, o real, a moeda do Brasil. Houve um tempo em que cada um real, essa aqui que está assumida, era equivalente a um dólar. Hoje praticamente são necessários, é necessário quatro reais, quase quatro reais para se comprar um dólar. Então, a moeda do Brasil chama-se real, mas devido a essa situação, essa defasagem, nem que poderia ser chamada de irreal, certo? Em vez de real. Temos aqui uma nota de cem reais, certo? As células brasileiras, a moeda brasileira, ela vem com alguns animais, certo? Vem com alguns animais gravados em sua superfície, certo? Na moeda, na cedula de cem, temos a garopa, certo? Que é o peixe, a garopa, ok? Na cedula de cem, uma garopa. Na cedula de cinquenta reais, nós temos a onça pintada, certo? Animais em extensão, a onça pintada. Na nota de vinte ou cedula de vinte reais, nós temos aqui o mico, leão dourado, ok? Na cedula de dez reais, nós temos a arara, ok? Na cedula de cinco reais, nós temos a garça. Na cedula de dois reais, nós temos a tartaruga marinha. E na cedula de um real, que nem existe mais, esta, como os senhores veem, é de colecionador, certo? E está aqui, num plástico, que eu tomei emprestado ao amigo Léo, ok? E temos, nessa cedula de um real, o beija-flor, ok? Então, são, em cada cedula, temos um bicho, um animal, nas moedas brasileiras, certo? E, o que gostaríamos de falar é que, esse dinheiro aqui, já valeu muito, certo? Já valeu muito, certo? Com todos esses animais. É por isso que nós sugerimos, que é a Casa da Moeda, certo? Que os políticos, os governantes responsáveis do Ministério da Fazenda, junto com a Casa da Moeda, que poderiam substituir todos esses animais aqui por apenas um, certo? Já que, aqui já valeu muita coisa e hoje não vale nada, certo? Poderia trocar por, esse animal aqui, que é um javali. Pronto. Javali. Que é esse animal, que deveria haver agora, em todas as cédulas nacionais. Pelo menos, condiz mais com a nossa realidade econômica, certo? Então, isto, que já valeu, poderia ser substituído agora, esses animais que aqui estão, por apenas este, que é o javali, ok? Tranquilo? Muito obrigado. Deus abençoe. Fica a dica. Tchau. 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 Tchau.